Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Escuta Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inespremíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo Angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo as vezes Dizendo as vezes Que não é ninguém Escuta isso Eu venho falar Do valor que você tem Ah, eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inespremíveis Inespremíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você